Chegou o aplicativo da Bonox, agora você pode comprar seus codiguinhos da forma mais segura, diretamente da palma da sua mão. O app da Bonox é tão simples quanto o site, você pode baixar ele de graça na Apple Store ou na Google Play. Não precisa mais dar um altitab pra você comprar agora no PC. Já clica no link aqui na descrição, se cadastra na Bonox pra você comprar seu codiguinhos, seja de jogo, seja de serviço, do que você quiser. Agora vamos embora pro vídeo, não esquece do like, beleza? E aí galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de Teamfightedetics, e dessa vez, vamos lá, mais uma partidinha aqui, a gente caiu no Cofres Eclípticos, um portalzinho de Zaun, cada aprimoramento que a gente ganha, que a gente pega, a gente ganha 4 de ouro, por aprimoramento, beleza? Então, eu vou narrar assim a Era Beats, valeu Juninho pelos Beats, tamo junto! Coffee, coffee. Eu não entendi porque que não falou. lua! Eita, já temos aqui! Tem uma galera no vazio. Tá, pera, vamos ver o que a gente tem aqui, Tem uma vai, lutador E um Kled Eu gosto do Kled Mas não sei o que Valeu pelos PD E aí, Lox? Cara, não tem cupom esse mês na Bonox A gente tem uma abertura pra jogar disso aqui Gosto também De Nox Deixa eu trocar essa música Que essa música tá Tô entendendo nada do que tá rolando Só barulho pra mim Vamos lançar um Pô, vou lançar um forrozinho Mas ó Vou narrar lá dia 14, dia 15 Quem puder chegar e comparecer, velho Vai ser insano De ter vocês a... 3, 5, 7 Putz, eu tinha que vender ali pra ir pra 20 Aqui, caga isso Eu só dropei ouro Eu tenho que sair daqui com o máximo de ouro possível, velho Aqui é defeito streak level up, velho Sem meme Pergunta A gente joga a Katarina pra jogar Porque a gente não tem dano aqui Dando-se o dano, né, velho Tá, pera, pera, pera A gente tem um setupzinho aqui Gosto de luva do canal Ele é não, Z Gosto, mas... É... Level up, velho Aurelio Vai passar no YouTube também? Vai Arroba TFTBR É... Você pode acompanhar lá O campeonato por lá também, tá? Coragem, meu Deus do céu Cadê? Só a Z Só a Z O diamante pra cima é só a Z, velho Ih, Goku Só eu e tudo de orelhão, Goku Vambora, Goku Deu boa reunião Ontem a reunião Foi só pra passar a coisa mesmo Não teve nada de... Ah, graças a Deus A reunião Pra eu começar Pra dar certo Já foi Acho que eu não preciso estar Ontem de front, não, velho Preciso de um boneco Pra eliminar boneco E aí, Guilherme Betote Salve, salve, meu guerreiro Que isso, meu lindão Obrigado aí pela companhia, tá? Obrigado também pela força Lá nos vídeos Galera, quem puder Deixar um comentário lá Também ajuda demais, tá? Mas, ó Tava falando pra vocês Dia 14, dia 15 Eu vou narrar Tem outras datas também Eu vou falando pra vocês Na medida que for passando o tempo Mas quem puder comparecer lá No canal da... Do TFT Brasil, velho No YouTube Ou na própria Twitch mesmo Também tem Riot Games Brasil E a gente tá tentando trazer Tipo, o melhor conteúdo Pra vocês Numa transmissão oficial, tá ligado? Numa parada mais... Ao menos eu tento trazer isso Numa parada mais descontraída E pá Um pouco mais de brincadeira Etc e tal Mas tem pra todo mundo Tem conteúdo pra todo mundo Que... Pra todo tipo de gosto, né? Que eu quero dizer Porque... Ah, eu vou tomar ainda, velho Não é ruim, não Tomar uma peça aqui só Tá de boa pra mim, velho Mas, então Quem puder comparecer lá, velho Vai ser bom pra caramba Ter vocês fortalecendo A comunidade lá Aqui a gente vende isso aqui, né? Ô, é... Paragus Como que eu viro um CPV? Cara, entra lá no Discord Pô, começa a usar lá Bota o CPV no nome The Boss Obrigado pelo... Ô, louco Obrigado pelo superchat aí, mano Tamo junto Doisão Dale Cara, era pra eu ter vendido Esse boneco aqui, velho A gente já tá perdendo mesmo Se bem que se ele matar a caramba Ele não mata essa caramba Nem a pau, velho Sem meme Ele vai ultar lá Mas não mata, não A gente foi só perdida de tempo Tá ligado? Ele podia ter morrido aqui E tava de boa pra gente Tava de boa demais Tá ligado? Meu Deus Vamos ganhar, né? Ganhamos Tá bom Dale Trica Obrigado Ah, que bonitinho Obrigado, mano Eu pedi pra eles Quando eu comecei lá Numa reunião que a gente teve Um tempo atrás Eu falei, olha Eu posso Fazer igual eu faço Na live Dá pra dar uma Uma guaribada lá Peguei esse véu, guys Ah Ele falou Eu posso Ele falou Vocês são livres Pra fazer O que vocês quiserem Que a gente quer trazer Uma parada mais Mais divertida Eu falei, então tá É sem corrente Eu falei, não Sem corrente Eu falei, então tá É sem corrente Se é sem corrente É sem corrente Mais um tiquinho Acho que é isso aqui, né, velho É melhor do que eu botar Esse jogar Véi cansado Aí como deixaram A gente sem corrente Tá ligado Aí eu pude fazer Muitas das coisas Que eu faço aqui na live Inclusive, tá ligado Eu pude trazer A chinelada Que antigamente Não podia Aí é É bom que eles Na real Eles liberaram A gente se divertir Tá ligado Ah, vocês têm que se divertir Véi, fazendo Vai ser divertido Eu falei, ah, então Já me divido com essa merda Então Ainda mais Quando vale o PDL dos outros Tá ligado Quando vale o PDL dos outros É melhor ainda Caraca, velho Esse cara quer jogar Aí A gente vai jogar de vazio, velho Não, né Impossível Ou é É possível, velho Dá-lhe lanches Já que você tá mono Aurelio Olhar pra mim A definição De ustular Hã? Definição de ustular Que merda é essa? Ustular Significado Pedir com instância Suplicar Implorar Verbo transitivo Direto Bitransitivo Admitir como postulado Não, é postular Sei lá O que é Postular, velho Tela preta Ih, o Amaro tá com lag aí, guys Alguém avisa aí do YouTube Pro Amaro Pra ele dar uma atualizada Na live aí Porque ele tá lá Antes de começar a partida ainda, velho Agora a gente começa a jogar, hein Seguro Ah, jogar sem aprimoramento Aí até ter raiz, pô Eita, poxa Tome dinheiro Venha, eu quero pá, vem Todo tempo Quanto houver pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Canhãozão aqui Vamos levar o AP aqui Cabia, tá? Nossa, cabia muito Pra botar essa Catarina aí Se a gente fizesse assim Mas não sei se é tão forte Ah, vamos tentar, né Não Ô, louco Ô, louco O cara lançou o Pixizão, velho Ô, meu guerreiro Obrigado, tá? Deus abençoe, meu brabo Tamo junto E aí, Yuna E aí, Yuna Sobe salve Foi mal Não li Acho que na próxima atualização Eles trouxeram em outra região Tipo, água de centenação Ah, deve entrar, pô Deve entrar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Aqui a gente não quer isso aqui, não Acho que é isso aqui Isso aqui é bom O vazio já corrompeu este lugar O mundo pode ceder à escuridão Mas Noxus sobreviverá Putz, eu vendi quem ia jogar, né O meu sapato pisa no meu sapato dela Vou roletar um pouco aqui Só pra gente ver o que a gente consegue O churinho Não é desta época Peraí Aqui a gente só deixa Sai daí, caixa Sai daí, caixa Mais uma Um pouquinho mais de front A gente tava bem Falta item pra gente, na verdade Esse cara tá sobrando Isso aqui não pode sair Esse cara sai, na verdade O que que eu boto aqui? Isso aqui Prêmio do prêmio Que prêmio do prêmio, maluco? Eu fui pro nível 7 e roletei, pô E aí, conde? Sobe, sobe, meu guerreiro Tamo junto, meu brabo Eu não sei o que que eu vou fazer aqui ainda, velho Mas calma que uma hora vai dar bom Qual a possibilidade de ter um casante 2 2 estrelas no level 5 Sem cheat Cara, só se você estiver no aronguejo E der muita sorte, velho Na poça do aronguejo lá Nível 5 é difícil Acho que é o bastão, velho Preciso de dano Ah, é verdade Tem um recomboleto Tem um recomboleto Mas, tipo assim, o cara também tinha que ter dado muita sorte Pra achar um tier 4 nível 2, tá ligado? Recomboleto, recomboleto Funcionava Zê, eu te mandei um pix de 100 conto Onde que tu mandou esse pix aí? Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Mandei um pix de 100 conto Não chegou aqui não, velho Mandou pro cabe errado, velho Tem que buscar ele lá Que vagabundo, rapaz O cara querendo me beitar Ah, mandouzinho, mandouzinho Mandou 10 pix aí, velho Deixa eu ver aqui se chegou um pix aqui Olha aqui, não tem um pix não aqui, ó Chegou nada Vocês estão devendo 50 reais E aí? É, todo mundo mandou pix, né? Então, mas tem a taxa de transferência de 50 reais Vocês me mandarem aí de volta? Aí Eu posso analisar nos dados aqui Com certeza não vai ter E aí fica por isso mesmo Os vagabundos Estão querendo me extorquir, velho Eu sou streamer, rapaz Eu tenho dinheiro não Bora pagar a fatura da Nubank Pior que eu tenho que pagar mesmo, velho Caixa difícil Pô, a Caixa 2 É o que se ela não fosse Se ela não jogasse, né? Ó O rolê aqui é o seguinte Deixa eu falar pra vocês Nível 8 Depois ruxar nível 9 Que a gente vai ganhar 40 de ouro, tá ligado? E aí no nível 9 A gente roleta pelas lendárias Vamos atrás da Belvete Acho que dá pra jogar com 6 6 vazio Vou até deixar esse cara aqui no cantinho Porque vai aqui, né? Se essa tesourada fosse pra cá Talvez a gente perdesse, tá? Vai, aguento o cara no que jogar Não, a ideia é pegar o Arauto sim Pra poder ganhar mais tempo Pra ir pro 10 Pera, eu posso tirar esse cara aqui, né? Vou ganhar força pra ela Pera aí, pô Matei 7 milhões de bichos Pra dropar uma capa, velho Ah não, jogo Pera aí Eu quero me lascar, porcaria Pera Pera O que a gente faz aqui? A gente espera um pouquinho, né? A gente espera e cerra A gente tá bom bem Não tá bom mal, não Essa bichinha aqui salva muita gente Mano, velho Dois bonecos Olha esse cara aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens Tá jogando 30 Demacia Ainda tem mais dois itens aqui Mais um aqui Goku Aí, eu 1, 2, 3, 4 Pronto Tá bom O Cidadão aqui é inimigo da itemização Que é bom pra gente, né? Se bem que ele tá estacando o robôzinho lá Deixa ele estacar mais Isso, meu filho Estaca bem Estaca bem Se você perder mais uns 4 aí Pra estacar melhor Tô com o jogo Coloca uma Lissandra aí Uma Lissandra é bom Quem é aqui, velho? Just accept A gente já tem a loja do nível 10, velho Demacia Demacia Tô pensando A gente ficou mais forte A gente ficou mais fraco Acho que nenhum É outro, né? Aqui é KS-3, guys? Aqui é Ari, velho Sem meme Assim A gente precisa conseguir um blue Pra jogar pra ela, né? A gente não vai pra cá Não vai trocar essa 3, não, velho Dá pra trocar isso ainda, não Tipo, dá pra botar isso aqui Mas pra botar isso aqui Eu tenho que tirar alguma coisa Tipo, eu não sei se ela vai fazer Tanta diferença Eu acho que ela nem joga Esse jogo, velho Se a gente fosse buscar ela 3, né? Mas agora a gente já vendeu duas Eu preciso de item, velho A gente só joga e depois dropar os itens Bom, que a gente tem muito level Então Tipo, tamo de boa aqui De boa, de boa Também acho que é demais Caraca, eu tomei 8 peças desse cara, velho Não tem dano? Tá Uma, duas, três Nossa, saída é a terceira Aqui eu faço um Slayer, né? Tá Agora a gente vai querer Último item da Kai Seguinço Não, vou fazer um AP crítico aqui E depois a gente troca ela por isso aqui Só que a gente precisa de um Blue agora Pra poder passar o Blue pra área Aí a gente tem jogo, tá ligado? O certo era eu botar um Demacia Pra poder segurar Mas aqui é isso aqui, ó Por enquanto A Kai Seguinço tá 2 Pá Pega os 3 de Zé, Elson Se eu arrumar Um Demacia Um Demacia Dá pra passar esses dois itens pra Lux, tá ligado? E a gente give isso aqui Pode botar até umas peças mais fortes O certo era eu roletar, tá ligado? Mas eu quero testar a minha força Depois dessa Lux 2, tá ligado? A gente não tá tão fraco assim, tá ligado? A gente perdeu porque o maluco tem 30 milhões de bonecos, tá ligado? Mas no late-game a gente conversa Foi bom me soltar um pouco Mas eu quase fechei a troca E ganhei o meu treino no meu jogo Misericórdia, pô Samira aqui era bom Tipo, isso aqui tá aqui, mas não faz nada, tá ligado? Tá só porque é forte Assim, não faz nada não, né? Pera aí, o bichinho tá brincando Mas se eu trocar ela por um Demacia Eu acho que já é bom Ah, velho, dane-se Eu já nem ligo mais pra isso não, velho Eu já passei por uns maus bocados aí Buscando... Tá em alta Ou buscando... Só zoou a minha cabeça, tá ligado? Hoje eu tô... Tô feliz com o que eu faço Com o que eu produzo Consigo me manter, graças a Deus Né... Eu acho que... Isso é mais importante, tá ligado? Eu quero estourar Se eu estourar um dia, tá bom De novo, na verdade, né? Porque eu já estourei lá atrás com o LOL Mas eu saí do LOL Então, tipo, muito do meu público foi embora, né? Porque a galera gostava de LOL E eu parei de jogar LOL Então, eu entendo hoje O que me fez Virar um pouco... Sair do hype na época, né? E tá tudo bem, tá ligado? Tô de boa com isso Hoje eu tô de boa com isso, né? Tô de boa com isso, né? Pô, Zé, mas quando não tá sendo a Ary Pô, mas é que ela veio, né? Veio Lux de graça, pô Eu tenho um setup bom a P Eu tenho... Veio a Ary Veio um Lux 2 Então, tipo, aqui é a Ary Porque ela veio, tá ligado? Mas eu queria jogar de... Com um boneco AD Ah, não deu Aqui eu tenho que roletar, guys Viu? Tô indo Xoxin, nela? É esse, velho É esse o nosso jogo aqui, ó Dá-lhe Que o santo é de barro Devagar Que ele pode cair Devagar Que o santo é de barro Devagar Que ele pode cair Bum! Não toma sem zero Rized Sound também é roubado? Nossa, o Rized Sound é o que tem dinheiro? Quanto mais dinheiro tem, ele fica mais bolado? É isso Poxa, é ele mesmo Acho que a gente pode tirar esse... Não, o Estratégico ainda não, velho A gente faz uma fronte disso aqui, né? Se pá, é Tá Calma, já, já a gente vai botar ele Tem que roletar esse boneco 2 antes Devagar Que o santo é de barro Devagar Ah, que ele pode cair Vamos embora, vamos embora, vamos embora, Ari Meu Deus, aí O boneco do cara, hein? Vem reto aqui nos meus bonecos, pô Que merda é essa, pô? Aí a Gwen dele tá treinada Bem que ele tá com Slayer e... Ilha das Sombras, né? Vai de boa Devagar Que o santo é de barro Tá, ela não joga pra gente Tem que botar esse Rise pra jogar A gente não quer upar Até dá pra upar Mas acho que nosso jogo aqui Ao menos Dá uma guaribada aqui nas peças, velho Não posso deixar ele fora, tá ligado? Sejuani tanca por enquanto Tem que achar os bonecos 2, né? Pô, na última? Ah, mas também já foi de base Tá ali Tô pensando Alguém vai ter que sair daqui, velho Acho que eu vou tirar essa Lux Ai, ela já vem pronta Vem de burro Eu refaço a área Ah, você tá de sacanagem O cara foi reto no boneco que eu queria, pô Pera que eu não tenho dinheiro pra manter esse Rise, velho Sem meme Tem que achar esse Shen 2, velho O cara, Goku Não, não Era o outro Qual é a Z? Qual foi o Goku? Solta os reféns aí Pera aí, pô Não tem reféns nenhum aqui não Soltei as Lux já, velho Tava pensando em Lux 3, mas agora o inimigo é outro O inimigo agora é outro Não, 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 ovo CPV Underline e Breno disse Boa tarde, senhor Zemerson Thiago Boa tarde E agradecer pelos PDL Te lascar, Breno Ah, a gente quer upar, né, velho? Deixa quieto, velho. A gente não consegue ir para o 10, velho. Acho que ir para o 10 aqui é troll pra caramba, velho. Tá pago. Bota uns bonecos pra cá, bota uns bonecos pra lá e fica todo mundo de boa. Ó o Ryze atirando. Cuidado, hein, meu amigo, que se você tomar essa aí, você pede. Você toma o dobro de dano, hein? Se a área explodir, você vai tomar o dobro de dano. Pode até ir de base. Todo mundo dando no quebra-pau. 27 dinamites, hein? Eita, Goku foi de base. Que pena, tadinho dele. Tá, a gente tem que segurar esse aqui pra esse cara não conseguir bater essa área 2. Ah, tá bom, Goku. Top 3, pô. Não dá esse perder ele aí, não. E você não gosta mais de mim. Ah, o Ryze metralhador ali, velho. E achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião. A gente precisa de dano, velho. Que vida. Vantanha sim. Cara, se a área jogar aqui, acabou, velho. Ela jogou, hein? Ei! Acabou. Aqui, cara! Mais 21 no top 3? Que isso? Então eu vou ganhar uns 50 pontos aqui e subindo pro D3. GG, 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 GG. Jogamos, Goku. Jogamos. Top 3 nosso. Jogamos. Tchau. Obrigado.